E olha, a gente continua falando da violência no trânsito na região, em São José do Rio Preto, estudante de 24 anos que morreu em um acidente de moto ontem, foi enterrado agora há pouco. Repórter Melissa Alcântara está no cemitério São João Batista e tem as informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Olá, Jéssica, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, a batida foi na madrugada de ontem na avenida Antônio Antunes Júnior. Segundo informações da polícia, Matheus Freitas, leão de 24 anos, estava na garupa da moto. O piloto, um rapaz de 23 anos de idade, teria perdido o controle do veículo, batido em um poste de sinalização e depois em uma árvore. Matheus foi levado pra Upa Norte com várias lesões pelo corpo e traumatismo craniano. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O piloto foi encaminhado para o hospital de base, com uma fratura na perna, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável. Ele não soube, Jéssica, explicar para a polícia o que teria provocado esse acidente. Voltamos com você. Tá certo então, Mel. Obrigada pelas informações. Falando aí ao vivo de Rio Preto. Tchau. Tchau.